Boa tarde, Brasil! Eu estou chegando para mais um programa. Agradecendo já a sua companhia, a sua audiência. O programa passado fez muito sucesso e eu quero mandar um abraço a todos vocês que me acompanharam, que me mandou o zap zap. Já aproveito para falar, mande já. Está aí na sua tela, nós estamos colocando o número do nosso zap e eu estou esperando. No programa de hoje nós vamos ter uma história que você pode acreditar que é mentira. Eu dei muita risada, mas vocês vão acompanhar daqui a pouco a história de um cidadão que afirma criar saci. Será que é verdade? Você aí de todo o Brasil já viu um saci? Conhece alguém que já viu? Então mande no nosso zap. Teremos ainda a dupla Joaquim e Manuel. Então não sai daí porque nós estamos chegando. Vamos agora continuar com o Bruninho, só que agora nós teremos a ajuda de mais dois personagens. Nós teremos o Diego e o nosso Super Coringa. Bota aí, César! César! Coringa! Você sabe que vocês começaram a me rodar agora, virando pra lá que nem um palhaço? Eu lembrei de uma brincadeira sensacional de um apresentador da televisão. Qual que é a brincadeira? Vamos rodar o peão! Roda o peão! Roda o peão! Coringa, o que está achando da festa? Olha, está um escândalo essa festa, sensacional, animação, evento especial para todas as mulheres. Cabelo, unha, tudo pra você ficar ainda mais bonita, mulher! Então você acha que isso ajuda a mulher a ficar ainda mais linda? Ainda mais bonita! Manda um recado para todas as mulheres do Brasil! Mulheres, para todas vocês, aquele beijo especial! Felicidades, muita paz, muita saúde e por favor, mulheres, continuem deixando nós homens achar que manda em alguma coisa! Então os homens não mandam em nada! Não, homens não mandam em nada! Não, mandam em nada! Nada! Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen! That's it! That's it! That's it! Everything! That's it! Agora é um momento que todo mundo esperava. Coringa, quando você volta para o Brasil na tela? Boa pergunta, EG. Não, então, parece que o pessoal está pedindo. Todo mundo está pedindo. O César me informou que parece que nós tivemos nada mais, nada menos do que dois pedidos para que eu voltasse. Dois? Um. Dois pedidos no mesmo. Para você ver como amigo é para essas coisas. Mas, olha, nós estamos negociando em breve. Teremos novidades e quadros especiais para vocês. Então, pessoal do Brasil na tela, não fica de fora. Já aos poucos está ficando ainda melhor. A pose, como que é a pose? É isso aí, continua acompanhando o Brasil na tela de hoje, é nóis? E agora eu estou aqui com o irmão Léo. E aí, irmão Léo? Só alegria hoje, só alegria. Apesar de o dia ser da mulher, mas só alegria. Trabalhando muito, hein? Trabalhando muito, desde as seis da manhã. Graças a Deus, né? Feliz com isso. Sua voz é legal, hein? Fala, como que está o evento? Está legal? O evento está top! Está top! Está top! Está tudo top! Mas, Bruno, você está me imitando, Bruno? O Bruno está me imitando? Está top! Ah, Bruno... Por que você me imita tanto, rapaz? Esse Léo é barato. O Léo trabalha... Para quem não sabe, o Léo está trabalhando aqui na organização, ajudando na organização do evento. O evento que já está com quantas mulheres aqui, mais ou menos, agora? Ah, Bruno, já deve ter passado umas 400 entre todos aqui, viu? Olha... Está começando ainda o evento, que é agora de manhã ainda. O evento vai até... vai rolar até tarde. E a expectativa de muitas mulheres passando por aqui... E o povo tudo contente, tudo feliz, maquiagem, depilação, cabelo, aí... Só alegria. E eu estou trabalhando com muita alegria também, porque, afinal, né? Mulheres, né, Bale? Léo, fala para mim, qual é a sensação de ver uma mulher, ela chegando aqui, às vezes, triste, alguma coisa que aconteceu em casa, e ela sair toda arrumada, bonita, para o marido, para os filhos? Primeiro, por ser mulher, foi aquela que nos gerou. Então, esse dia dedicado a elas, para mim, é muito gratificante, né? Porque eu nasci de uma, você nasceu de outra mulher. Eu acho que sim. E está aqui, olha que coisa linda, né? Nós estamos vendo aqui hoje, então só temos que agradecer por tudo, né? Esse evento maravilhoso aí, que para mim está sendo gratificante estar participando desse evento aqui hoje. Então está bom. Obrigadão, Léo. Manda um abraço para o pessoal de casa. Aê, pessoal. Aê, pessoal. Quem não veio, lembre-se, o ano que vem tem mais. Nós estamos aqui juntos. É nós, Bruno. Em especial, manda um abraço para o pessoal lá do Nordeste, sua terra. Aê, Minha Lagoas. Um abraço a todos aí. Final do mês, estou aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Porque agora eu vou mostrar para vocês um bate-papo rápido que eu fiz com o surfista que você vai ver e fez muito sucesso. Até o pessoal do Pânico colocou, divulgou. Você acompanha a partir de agora. Opa, Nkandamstar. Nkandamstar. Esse é o surfista que virou famoso no Brasil inteiro. O que aconteceu aquele dia? Aquele dia, aconteceu que é o seguinte. Eu estava com a minha mãe, era aniversário meu e dela, que eu faço aniversário junto com ela. Aí eu estava com o meu afilhado, nós colocamos ele em cima da prancha, aí daí eu falei, eu vou subir lá. Porque eu sempre estava acostumado a fazer isso. Aí eu subi lá em cima, aí eu catei, coloquei a prancha e eu desequilibrei. Deu dinheiro já. Deu dinheiro já. Fui resgatado, fui resgatado, fui resgatado, eu fui resgatado pelo salvador. Quem é que não gosta de música? Todo mundo gosta de música. Eu tenho certeza que você de casa também gosta. E agora eu estou aqui com uma cantora excepcional. Você apresenta o pessoal de casa, fala, eu sou... Eu sou a Pâmela, tenho 20 anos, canto há algum tempo já. Música é minha paixão, assim. Amo cantar, tocar, toco violão e canto. E cantar é minha paixão. Vamos lá, canta desde quantos anos? Profissionalmente, desde os 16, mais ou menos. Antes eu só cantava em casa, no chuveiro. Mas eu não tinha até então a pretensão de cantar profissionalmente. Começou cantando no chuveiro? Isso, cantando no chuveiro. Então ainda existe chance do pessoal de casa que canta no chuveiro um dia se aperfeiçoar? Com certeza. Eu acho que todo mundo é capaz de cantar assim, fazendo aula de canto, uma reeducação vocal. Eu acho que todo mundo tem capacidade de cantar assim. Pra quem não sabe, a Pâmela, o César pode passar algumas imagens aí. A Pâmela, ela se apresentou no SBT, no programa Máquina da Fama, né? Se não me engano. Isso, no Máquina da Fama foi uma homenagem que eu fiz à Sandy, que é uma artista que eu admiro muito desde criança. E aí eu tive essa oportunidade de estar homenageando ela em rede nacional e foi uma honra. Uma oportunidade muito bacana mesmo. Você emocionou em ver a sua, ela é a sua ídala, a gente sabe a lá, a ídala. Ela é a sua referência, assim? Ela é, desde criança. Então eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente também. E foi uma honra, assim, indescritível. Eu me emocionei mesmo, chorei. Porque é ídola de infância mesmo, né? Então não tem como, me emocionei. Qual a música dela que você mais gosta? Eu gosto muito de Turuturu, Quando Você Passa. Canta um pedacinho pessoal aí. Não sei se vai dar, porque tá tocando forró agora de fundo. Esse turuturu, turu aqui dentro, que faz turuturu quando você passar. Essa é a Pamela. Pamela, quer deixar o telefone pra contato? É muito bom, pro Brasil inteiro. É o 11-944-80-0323. Manda um abraço, pessoal de casa. Um abraço pra todos, muito obrigada. E a gente continua o programa. Abrausinho na tela. Se você tem um vídeo diferente e que tá fazendo sucesso, foi legal, você gravou aí na sua cidade, mande no nosso zap que nós vamos colocar aqui no Brasil na tela. Pessoal, suspense de novo, porque depois do intervalo tem a história do criador de saci. Será verdade? Nós mostramos. É daqui a pouco. O Brasil na tela está de volta e eu estou esperando o seu zap zap. O nosso celular tá bombando. Todo mundo querendo saber sobre essa história de um cidadão que diz criar saci. Agora, a partir de agora, acabou o suspense. Você acompanha essa história surpreendente. Pessoal, você que sempre manda zap pra mim, hoje eu recebi um zap diferente. Uma pessoa falando que um cidadão, numa fazenda, no interior de São Paulo, cria saci. Será que é verdade? Nós vamos conferir. Eu já estou aqui na fazenda, na fazenda Japi, e você acompanha a partir de agora. Vamos lá. É o Kiko. Como vai? Boa tarde, jovem Henrique. O senhor que é o criador de saci? Tudo bem? Então, tem uma criaçãozinha aí, mas nem pode falar muito. Vamos entrar. Vamos aqui fora mesmo? Vamos, vamos. Aqui, vamos bater lá. Você tá aqui? Aqui um pouco. Vamos. Depois a gente entra. Como vai? Tudo bem, hein? Bonita a fazenda Japi, hein? Gostou? Muito bonita. Então, e aqui a gente não pode até espalhar muito, né, do saci, que a Florestal fica em cima. Mas aqui nós temos dois. Dois? É, tem dois saci há muito tempo, né? E como é que chama? Tem o Tiquinho e o Landinho. Mas é show de bola, né? Eles são bem... É, show... Tudo que fala, tu não quer acreditar. E o Florestal perguntou pra mim, até falei... Não, mas isso tudo é lenda, né? Porque senão os caras ficam em cima. E o que que você se come? Ele gosta muito, muito de fumo. Gosta, ele adora fumo, mas aquele fumo de Minas Gerais. E você busca lá em Minas? A gente traz sempre. Gosta de uma cachaçinha também. Mas essa é... Da Vilela. Vilela, ele gosta dela. E a gente tamo aí, né? E como que é o seu contato com eles? Ah, eu faço direto, tal. Vou ver joelhos, tudo. Só que não consegue fotografar, não sai, né? E será que a gente encontra hoje pra filmar? Não encontra, é difícil, hein? A gente pode até tentar, mas... Costuma ver assim, mais ou menos, às sete e meia, oito da noite só. Então vamos fazer uma campana. Vamos fazer uma campana. Será que pega? É, pode ser, mas só que é difícil que ele não aparece na... Quando você filmar ele ou fotografar, ele não aparece. Mas é muito legal, viu? E eu fiquei sabendo que já vieram uns caçadores aí com armado, querendo... Ah, vem, mas a gente tem um cuidado todo especial, né? Não deixar ninguém chegar perto, nada. A gente tem aqui, tem também no Gabiru Tuva, tem mais um lá. É? É, dispersou daqui. Saiu daqui? Saiu daqui, foi embora. Obrigado. É que lá é um corintiano, até. Tem um toquinho, é fácil pra achar ele. Ele tem um gorrinho do Corinthians, que ele foi embora lá e... Tá dispersado da equipe aí, mas... Mas soube... Eu tô pensando, mentira. A gente fala e... Pô, mas eu sou caipira, né? Kiko Caipira, mas... E Kiko Caipira com dois K. É, Kiko Caipira, Caipira com K, tá vendo? Caipira diferente. O câmera não tá aguentando ali, ó. Então, mas... Não, é pura verdade mesmo. E por que Kiko Caipira? Caipira porque o jeito de falar, de se expressar, né? É um apelido que eu ganhei em 1981, mais ou menos, um grande amigo, turquinho. E eu colmo o orgulho de ser chamado de caipira. Caipira com K. O orgulho de ser chamado de caipira. Cadê a pulseira? Aqui, ó. Aqui, aí. Caipira com K. Caipira com K, aí. É isso aí. E Caipira. E você também já foi o rei da piscina? É, a gente construiu a piscina há 37 anos. É o rei da piscina, né? É. Eu construí a piscina há 37 anos, né? Já fiz bastante tempo. Quem estiver nos acompanhando em casa de todo o Brasil, quiser fazer uma boa piscina, quer comigo mesmo. Entra no Facebook. Qual é o Facebook dele? Kiko Caipira? O Facebook é Kiko Caipira. Caipira com K. Caipira com K. Pra lembrar que tem. E será que esse nome, o Kiko Caipira, tem um pouco a ver por ser criador de saci? Um pouquinho também tem, viu? Porque tem aqueles que acreditam, tem aqueles que não acreditam, né? Mas é com certeza que a gente tem, né? Agora não pode realmente ficar comentando que a Florestal fica em cima de tudo quanto é jeito. Então não gosto de comentar muito. Foi até difícil pra ele aceitar dar essa entrevista pra gente, né? É, é difícil porque, puxa vida, né? Aí vai ficar bem... E me conta uma curiosidade que você já viu o saci, você já viu andando a cavalo, tocando o erro? Sim, eles montam a cavalo, fazem trancinha. Trancinha? Agora é... Trancinha em cima na crina do cavalo. É? Eles fazem uma trancinha muito bem feita. Inclusive, agora, agora deu... Não dá pra acreditar que... Na verdade, deu o maior problema agora, porque um amigo meu muito particular, ele é da cidade, né, eu sou nascido aqui também, deu um patinete pro saci, mas ele toma cada tombo. Toma cada tombo. Mas como que faz isso aqui? Ah, nessas montanhas andam, aí é a noite, só... Tem uma estradinha agora que a gente mandou fazer, na mão mesmo, na enxada, pra ele usar o patinete. Mas toma cada tombo, cada tombo que você não acredita. É de ralar o joelho. É, coitadinho também, né? Foi um presente meio de grego, né? Mas... E como é que você imagina que esses sacis chegaram aqui? Na realidade, esses sacis vieram do Guabirutuba e da Fazenda Guaxinduva, que lá tava muita gente andando e tal. Eles vieram por aqui, que é pela Serra do Japi, apareceram aí, né? Já conhecia eu, né? Aí gostou. Você é nascido e criado? Sou nascido aqui, vou fazer 63 anos de cabriúva. E quantos anos você acha que tem esse saci? Tem um que eu calculo, assim, mais ou menos, 120, 125. São todos pequenininhos. Parece anõezinhos, mas só que é a pura verdade mesmo. Só que, infelizmente, já bati bastante fotografia, tudo, foto, não sai. Não sai? Não sai. Mas por que será? Fica tudo escuro. Fica um borrão? Fica um borrão, não consegue bater mesmo. Já fiz de tudo, não consegue. Nem filmagem? Nem filmagem, não pega. Você faz, mas não aparece nada. Aparece só eu, falando, mostrando e ninguém vê nada. E como é que perderam a perna, será? Não, ele já é nascido assim. É? É nascido assim. É defeitoso? É, não. É original dele mesmo. Uma perna só. E o Gorrinho? Só se pererê de uma perna só. Tem São Paulino também ou não? São Paulino, eu tô tentando fazer um, né? Porque eu sou São Paulino, mas só tem um corintiano mesmo. Vai estragar? Vai estragar. Mas muito legal. Ah, o corintiano não ficou aqui na Japinha? Não, esse foi embora, tá no Gabirutu, mas vai vir. Ele retorna. Daqui uns dia ele vem, porque o fumo de Minas Gerais, o fumo bom que eles gostam, é só eu que tenho mesmo. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu, tudo de bom. Um abraço e cuide bem do Saci. Vamos cuidar assim, hein? Apareça quando quiser. Obrigado. Um abraço pro meu amigo Kiko Caipira. Eu não aguentei, dei muita risada. É sempre bom estar com você. Um abração, Kiko. E agora vamos encerrar o nosso programa com muita música pra você de todo o Brasil. Já falaram do amarelo, com essa cor me desespero, mas não tenho preconceito. Eu andava de fusquinha, carro que saiu de linha. Hoje tenho um camaro preto, camaro preto, bonito é. Não dou carona pra homem, anda cheio de mulher. Camaro preto, bonito é. Não dou carona pra homem, anda cheio de mulher. Estamos aqui com a dupla Joaquim e Manuel. Obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-los no Brasil na Tela. Joaquim, vocês já tiveram quatro vezes em Portugal. Graças a Deus. Como é que foi? E queremos ir mais. Mais? É bom, rapaz. Só tomar um vinho de Portugal lá de 100 anos é brincadeira. Foi na década de 80, mais ou menos? É, 87 foi a primeira viagem de Joaquim e Manuel pra Portugal. Depois, logo em seguida, 89. Depois tivemos uma outra bem rápida que foi a gravação lá de uma televisão lá e mais um showzinho pequeno. E depois fomos pra receber o disco de platina, né? E fazer uma temporada muito boa lá de show. Disco de platina e de ouro também, né? Isso. Pela Boate Azul e Som de Cristal. Boate Azul. Daqui a pouco a Boate Azul estourou em todo o Brasil, né? Com certeza. Continua. Inúmeras regravações, né? Ah, mais de mil... Registradas. É, legalizada pela editora, né? A Pasquarelli. Que mais... É muitos que gravam. Grava o fundo de quintal aí e tal e sai e estoura. Por que que vocês consideram esse sucesso grande da Boate Azul? O que será que... Eu considero o seguinte, acho que a música tem qualidade, que a música é boa, né? E nós tivemos, fomos muito felizes na interpretação. E até hoje, outros não conseguiram colocar uma música no teor, no tema da música, é igual a Boate Azul. Nós mesmos fomos privilegiados com o Som de Cristal, né? Exato. Acontece que a Boate Azul, até pelo nome dizer Boate, mas não fala assim de coisas ruins, não. A melodia e exatamente as crianças gostam, a juventude. Os artistas hoje sabem que a titularidade da gravação, da originalidade, é do Joaquim Manuel. Alguns até nem falam por aí, né? Mas o público, graças a Deus, reconhece, assim como é a fio de cabelo pro Estãozinho Charoró, a estrada da vida pra Milionário Zé Rico e aí por diante. Então, a gente acha que nós somos iluminados, abençoados por Deus, mas também nós temos que colocar junto o produtor da música, o maestro, né? Compostor. Compostor. Dando um abraço pra eles. Maestro Marinho, rapaz, ele fez um show com os Castilhos esses dias, viu? Nossa Senhora. Homem arrebenta, sabe? O cara é bom. O ditão, Dito Seviero. Também. E o Tomás também, que já se foi, mas são os compositores. Cheque em branco, coisa de Deus. Vamos mostrar um coitinho assim, né? Cheque em branco, assim, eu deixo coisas de Deus pra depois, porque nós agradecemos muito a Deus e deixamos ele falar por último, né? E eu tô acostumado com nós. Cheque em branco... De quem que é a Cheque em branco? É nossa mesmo. É nossa. Como é que surgiu a Cheque em branco, vai dizer, cara? Aí é o seguinte, rapaz. Nós estávamos na região de Pato Branco, no estado do Paraná, e lá tem um pessoal lá, que é, sabe o que é, é aquele piriguete que eu falei de Joaquim Manuel? É bebê e não sei o que e tal. Aí um cara chegou e falou, ó, ele troca os copos, me traz cerveja e vai um bebê. Aí falamos dessa música, tudo isso daí, sabe? E aqui tem o meu cheque, que é bom, tem fundo, tem limite. Então nós colocamos. Cheque em branco, vai dar bala. Traga um balde cheio de cerveja, traga gelo e troque os copos, por favor. O uísque você pode encher a mesa, não se preocupe, não importa o valor. Guarde esse cheque, assinado em branco, fique com a senha e o meu cartão. Dinheiro eu tenho pra gastar, o meu limite nesse banco é um milhão. Quero beber, quero viver e ser feliz, vou esquecer a amargura e a solidão. Tô desprezando o dinheiro e a riqueza, de alegria quero encher meu coração. Joaquim Emanuel, aqui no Brasil, na tela. Olha, esse aqui é o mais recente trabalho da dupla Joaquim Emanuel. E quem quiser comprar, como é que faz? Ah, pode ligar lá no nosso site, internet, tudo que só... Falando em site, qual que é o site pra quem quiser contratar? Eu trabalho no Face, Joaquim Emanuel. Telefone... Telefone 011, escritório que anda no bolso, né? 011-996-885536. Muito bem. Obrigado, foi um prazer receber vocês. Brasil na Tela vai estar sempre à disposição de vocês. Obrigado, nós... E qualquer dia nós vamos passar lá pro Gabriula e vamos... Na praça, né? É isso aí. Vamos participar lá, claro. E pra finalizar, vamos finalizar com esse sucesso. Sucesso de Brasil inteiro, Boate Azul. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura. Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna, se foram dormir. A dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente me lembrar o que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite, Brasil na tela.